E fala galera que assiste o canal de hoje, eu sou o FTS, estou trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez novamente com o Free Fire Rapaziada, falei ligeiro agora que é para a intro ficar mais pequena né Rapaziada, esse é o vídeo de Free Fire novamente Rapaziada, se você entrou nesse vídeo, mano, não entra para você só olhar e sair não Entra, deixa o like e se inscreve Mano, é uma coisa que eu dou uma dica para vocês, vocês pular no canto que vocês mais conhecem Gosta também né, tem cara vindo aqui e larra um lá em cima Esse daí se eu pegar a arma ou atire nele, vai para matar esse cara ainda Qual é o F2 aí, mano? Ah, velho, trolou MP40, mano Trolou o Joel Tube Mano, não vai entrar aqui dentro não é? Granada nova Eu nem fiz um vídeo Mostrando como está a nova atualização, mas Olha ali para frente Não sei se é aquele ali é ele Não é Mano, eu vou para a trita Colete mesmo Esse colete aqui para o hotel e o rabo Vamos, cara aqui Cara de famas bem aqui Mano, se ela trava demais Puta que pariu Olha a enrascada Olha, rapaziada, você viu? Você viu, né? Mano, curf de rapariga Mano, não estou vendo não esse cara Olha aqui Sem a mira do headshot também, hein, parceiro Aqui, ó Quatro quilos, velho Bora ver como é que vai ser essa partida Vai ser insano, não Boa, garoto Não tinha passado Eu tinha visto o cara Mandei lá tirar e me ouvir Já foi para o saco Cinco quilos, velho Cinco quilos Vamos deixar o nosso colete aí brindão Eu vi uma coisa que eu vi A primeira coisa que eu vi Foi esse negócio de agachar, né? Está mais lento agora Agora demora mais para Peguei um bastão aqui Usar um kit Se deitar Vai ter cara lá naquela casa, né? Tá, porra Olha Esse cara ia morrer Mano, vai travando a puta aqui mesmo Morre não Opa Rapaziada, o lag é foda, velho O cara dá 10 tiros no cara e no mata 10 tiros Eu acertei uns 75 mil tiros aí na cabeça do cara Mano, é isso É só o bichão mesmo Eu vi só uma passada Não pensei duas vezes não de pular Infelizmente, rapaziada Eu não achei Ah, ah, ah Como é? Gaguejado Eu não achei Um capacete aí Meio que seja um ou dois Qualquer que for, né, mano? Melhor um capacete do que Descente Para trás Atira pelas costas É Será que eu ia errar o título? Sei lá, travando macho Dá um lag na hora que o cabra vai botar a mira Só Deus sabe Por que é esse lag? Boa Lute a parada Não é o que eu recomendo pra ninguém Vamos subir pra pique Subir pra pique, tá certo 7 quilos, 27, 27 não, 22 22 vivos Tudo branco aqui embaixo, ó Tudo branco, só no ponto de matar a cara Só o que tá faltando, rapaziada Um capacete de 3, véi Só o que tá faltando Capacete de 3, parece que não tem Ah, mochila, ô Mochila 4 não Eu falei errado É Como é, mochila? Mira 4x O cara achar uma mira 4x é melhor, viu Pro cara Ó o canto bom pra você ficar escondido Ah Mano, não tô acreditando Que não vão achar um capacete, véi 21 vivos, 7 quilos Um cara atrás aqui Olha aí Querendo pegar o por trás É vagabundo É se eu tiver, vem O cara, mano Sabe que o cara não morri É vida infinita, é parceiro Indefinita Ah, bem Amei que eu achei um colete Um capacete 3 3 não Um capacete aí de melancia O drop Drop, um drone Qual o melhor? Vou deixar esse drop rolar E bora ver o que que vai dar Capitul 8 quilos Bora ver o que que vai acontecer Nessa partida Rai Travó, sei lá O que que Jogar de M4 Então o kit aqui Não cabe Se não cabe Não, eu não vou pegar Voltando Voltando pro canto Que eu caio direto Bimazaki Bimazaki Mostra 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 Que merda Que eu falei agora Vê Vamos ver o que que tem ali Vamos ver o que que tem Naquele drop Mano, o que eu quero que tem É SVD Toda Toda vida que eu vou no drop Não tem SVD Eu fico Bolado Vamos ver o que que tem aqui A diabo M Opa Cadê o cara? Tô vendo Mano, você atirou em mim Porque aqui Tem outro lá atrás Tem outro cara lá atrás Rapaziada É por isso que o cara Correu, véi Ó o legno Filho de rapariga Vamos ver aqui, véi Cadê o cara, rapaziada? Ah, tá aí Ah, véi Tá um cara bem aqui Olha, olha Doido Matei mais um Corre, filho de jurema E tem outro pra trás Que eu vi Sei lá Só travando, véi É foda Parece que depois que eu Tirei os gráficos Melhor ficou é pior, véi Sei lá 9 quilos 15 vivos Vídeo, véi Já tá grande, véi Bagaceira, mãe É nóis, véi Vocês tão vendo aí Que o moleque Tá dando só Tiro só na cabeça Ixi, a dange A dange, véi Corre, filho de jurema Qual é o melhor? A dange Pra morrer logo Ou o gás Não cocei no gás Toda ruindade O gás é melhor Bora, agora, né Agora nós vamos Agora eu vou mirar aqui Não, eu vou pra cá Porque eu sei que tem um cara ali atrás Nós matemos todo mundo na pique Olha Tira, parceiro Ai Vocês viram que eu dei uma chance pro cara tirar, né Eu parei pros caras Pro cara tirar Mas ele não quis matar Deixa eu tentar não usar Usar kit sem ter como Usar esse negócio aqui Ah, já você já tá com colete de brindão Mas se os caras quiser ficar com colete de brindão Ele caça no outro canto Porque aqui não tem como mais, não 10 quilos, véi Só não tem como bater meu recorde nessa partida Não tô com vontade de subir pela pique Então pra onde, véi Força em live, né Podia o pessoal até Ou jogar uma granadinha aqui dentro É claro que não tinha ninguém, né Não tinha ninguém, véi O drone foi ativado Vem pra cá, drone, véi Mano, só tem 13 cara 12 pra nós matar, né Já pensou se nós matar 12 caras, mas Não, acho que vai ser o Morreu mais um aí Mano, quando o cara pega uma arma boa Vé de drop O cara pega uma arma de drop Dá Mais sentido, né Mano, o cara correndo aqui no Campolim Pra um carro aqui Mano, o que foi isso? Rapaziada Isso tinha? Mano, comenta aí embaixo Falando sério É a primeira vez que eu vejo isso aí Mano Que diabo é isso, véi? Não, não acredito Quem sabe que tinha isso, não? Primeira vez que eu vejo E é porque eu caio direto na factória Olha a mira com a tia aqui Mano, olha Tem um bug aqui Por aqui na factória Eu não vou dizer vocês Porque Senão vocês vão Me vão deixar o like Eu sei quem é vocês Aí se É um carro ali Vou pegar, né Se vídeo bater, dá like Já sabe, né Eu trago o vídeo Mostrando pra vocês O bug da factória O bug mais foda da factória Agora José Carriu na área Vamos lá pra pique, rapaziada Mano, se eu perder essa partida Que eu perco animado Porque já é 10 kills, véi Já é 10 kills Mano, isso aqui eu não sabia que tinha, véi Eu joguei hoje, véi Nesse mapa Na ranqueada Em todos os cantos Mas não vi esse mapa Bora, pra onde é que ela não vai fechar, véi? Fecha pra nós Fecha pra nós Não precisa fechar pra nós, não, véi Cadê? Fecha Tem um Zé Carrinho aqui Olha, véi Olha, olha Olha o atravado Zé Carrinho, é, mano? Zé Carrão, véi Mano, tá só dando leg a internet Mano, já sei o que é Não, peraí Não tem ninguém, ó Tem nega atirando, já Não sei quem é eliminado Tá, porra Foi isso, véi Se ela não travasse tanto, rapaziada Já tinha Olha aqui Olha o cara daqui de pé, ó É, matei o André É nós, André Tamo junto, véi Tamo junto, nada Eu matei porque queimei Ah, véi Desculpa aí, parceiro Porra Porra Dois caras me assistindo O André acabou com o meu carro Tá fumaçando, André Puta que pariu, André Só tem cinco caras Descer do carro aqui, ó Tá bom Vamos esperar os caras por aqui, né Tem cara de usar carrinho Ó, ele descer do carro, ele Tá o carro dele Tá ele, ó Boa, garoto Obrigado aí por ter Mais um aqui pra mim Doze quilos, rapaziada Vou ficar aqui em cima, véi Se a zona fechar em nós Se a zona fechar em nós É sal É GG, véi Mano Nós tamo no meio do centro No centro, no meio do centro Não No meio, no meio do Das bordas Mogolódio Nós tamo no meio da zona, véi Olha isso, mano Doze quilos E vocês viram aí Que eu não sou cara de camperar, véi Só tem eu e mais um Mano Olha o tra... Olha o lag Só tem eu e mais um lá, Rainha Vai, parceiro, vai Mano, eu tô noido Esses caras que andam de carro Isso aí pra quê, véi Eu sou zona Não vou ficar aqui em cima Ele desceu do carro Desceu agora Eu vi agora a batida Desceu do carro Vamos esperar ele aqui Pegou o carro de novo Picareta Mano, esse cara tá querendo levar a bala mesmo Toma na cabeça, filho de jurema Ele vai ter que vir, véi Tá de AWM Boiá, boiá Eu sabia que eu gravava uma parte no vídeo Treze quilos, rapaziada Treze quilos Rapaziada, se você gostou Deixa o seu like Deixa o like Mano, tô até me tremendo aqui, ó Tremendo Mano, treze quilos Mereci muito, véi Porque só dei tiro só na cabeça, véi Mano, eu dava tiro sem mira Dava tiro com mira Mano, rapaziada, esse é o vídeo Se você gostou, deixa o seu like Porque vai me ajudar muito A colocar mais vídeo aqui Se esse vídeo bater dez likes Dez, só dez, véi Dez likes não é nada Logo, logo Trago outro vídeo Nós ganhamos aqui Alguma coisa Alguma coisa É... Partida única Cause dois mil de dano Mano, mais de dois mil de dano Eu causei, viu Vamos já recuperar isso aqui Rapaziada Vou baixar aqui o volume, né Que esse volume aqui tá foda Rapaziada Esse é o vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve se não for inscrito Valeu E... Fuuu